Rapaziada do Encontro do Samba Passei pro segundo grupo e com razão Não entendia, não entendia o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do seu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais No adereço teve dez Na fantasia mas perdeu em harmonia Sei que atravessei o mar de alegorias Desclassifiquei o amor de quantas alegrias E agora eu sei, desfilei sobre aplausos e alusão E hoje tenho esse samba de amor com condição Fim do carnaval, nas cinzas pude perceber Na apuração perdi você Eu vacilei Na apuração perdi você Eu vacilei Na apuração perdi você Não entendia Não entendia o enredo desse samba, amor Se você não entendeu o enredo desse samba Amor É porque o enredo não foi feito por esse homem O mestre Sérgio Peixoto Seja bem-vindo no Encontro do Samba, meu mestre Deixa eu beijar a mão desse homem Que esse homem merece Meu mestre Você teve uma grande contribuição Esse ano, graças a Deus, aqui pro nosso trabalho Queria que o pessoal aqui das câmeras mostrasse Nosso cenário As camisetas Que o senhor cedeu pra gente A gente fica muito agradecido E conta um pouco Como começar do começo Conta um pouco dessa história Das camisetas Que você coleciona há muito tempo Na realidade Antes de mais nada Boa tarde a todos Eu comecei alguns anos atrás E até cheguei a ter uma quantidade Uns 10 anos atrás Umas 150 camisetas Não tinha onde guardar E dei todas Inclusive relíquias Da minha época de gondoleiros Mora Quando eu comecei em 72 E na realidade Esse trabalho Propriamente dito Começou há 6 anos atrás E hoje o acervo tem 1.300 e poucas camisetas Inclusive de 6 países Nós temos camisetas Do Japão Escola de Samba Em Tóquio Tem da Argentina Tem do Uruguai Tem de Portugal Tem do México E aqui no país Entendeu que são Em torno de quase 300 cidades Do nosso país Que nós temos camisetas Dentro do Baral de Samba E como você faz pra Conseguir essas camisetas, mestre? É, na realidade Algumas eu ganho Eu ganhei da Cíntia A viúva do Marconi As camisetas do Marconi Eu ganhei da família Da Ana A irmã do Medina Todo Não só as camisetas Todo acervo do Medina Sendo que camisetas São 60 camisetas do Medina E assim Alguns pelo país Me ligam Me mandam e-mail Mando contato Recentemente Um mestre de bateria De pelotas O mestre Marquinhos Entrou em contato comigo E me disse Eu tenho 30 camisetas Das escolas que eu trabalhei Que eu passei E se ficar no roupeiro Serão perdidas E eu quero de alguma forma Manter a minha memória E só tem uma pessoa Que pode ficar com as minhas camisetas Que é vocês do Sete E muitas também compram Você já deu a deixa do Sete Conta para o povo Que ainda não sabe O que seria o Sete O Sete Porque eu escrevo temas Enredo desde 1986 E tenho mais de 180 temas Enredos Escrevidos Escutos Pela minha história e trajetória E 180 Enredos Foram todos para a avenida Mestre Todos para a avenida Esses enredos Foram enredos Que foram para a avenida Não é Em Minas Gerais São Paulo Boa parte do país E até para o México Cheguei a mandar Entendeu Enredos Sendo que no Carnaval de 2014 Eu tenho unidos Do Capão No grupo De acesso A E no grupo especial Imperadores do Samba Unidos de Vila Isabel E União da Vila do EPI Esses três escolas Do grupo especial Tem um trabalho Desenvolvido por mim E na realidade Eu percebia Porque nós somos Um país Vinícius Que nós lemos Muito pouco Se a gente Fizer um levantamento Das pessoas Quantos lêem Quantos lêem Um livro por ano É capaz De boa parte Da população Não ler um livro E aí como estava ficando Só nas minhas mãos A questão de fazer Temer enredo Eu sentia necessidade Que mais pessoas Começassem a ler A pesquisar E a escrever E criamos Há cinco anos atrás O curso de Temer enredo Que começou no primeiro ano Com doze participantes E no ano de 2013 Nós tivemos duas turmas Sendo que Totalizando as duas turmas 60 pessoas Fazendo curso E o mais importante De tudo Oito Fizeram a distância E o que significa A sigla, mestre? Sete com C É centro de estudos E pesquisa De Temer enredo E agora Agregamos Ao nosso logo Memorial do Carnaval Porque nós Estamos numa luta Com o poder público Na esfera estadual Municipal Para termos um local Em função de todo Esse acero Que se tem As pessoas não sabem Todas as fantasias Do Mildinho Foram doadas Para nós O Frota Doou todas as fantasias São mais de 2.500 DVDs E desfiles De 1980 Para cá E até o pessoal Que vem do centro Do país Palestrar aqui No Sete Que é o centro De estudos E pesquisa Temer enredo E Memorial do Carnaval Nos dizem Que não conhecem No país Nada igual Em termos De memória Do Carnaval Então o centro De estudos Trabalha o ano inteiro Formando Não só Novos Termistas Mas Novos Carnavalescos Como uma regra geral E discutimos Todos os quesitos Durante Dezoito Sábados Seguidos Durante O decorrer do ano E quem estiver Interessado Em procurar o Sete Aonde Aonde Que se faz Nós temos Uma página No Face Com Sete C.E. É só procurar Tem o nosso e-mail Que é 7.temenredo Arroba Gmail.com E Todos nós Entendeu Que fizemos Por parte do grupo Até porque Graças a Deus O Sete Ao longo Desses anos É divulgado No país inteiro No ano passado Todos sabem Nós Viemos Tivemos A sorte De trazer Fernando Pamplona Foi funcionário Da TVE No Rio de Janeiro O cara que mudou O Carnaval De Salguer Na década De 60 Trazendo os Enredos Áfros E que Recentemente Veio aparecer Este ano Veio Mestre Eudilon O mestre Dos mestres De bateria A presidente Do Rosas De Ouro De São Paulo Angelina Basílio E recentemente Raquel Valença Vice-presidente Do Museu Do Museu De Imagem Do Som Do Rio de Janeiro 40 anos Império Serrano E julgadora De Tema De Enredos E mestre Agora a gente Vai mudar Um pouco De assunto Você disse Que tem 180 filhos Na Avenida Fora Aquele monte De filho Que não foi Para a Avenida Porque A pessoa Que faz Um samba Enredo É filho Da gente A pessoa Que canta Eu já cantei Três temas Do Imperadores E é como Se fossem Meus filhos Também Os sambas Da Imperadores Que eu defendo Então Desses 180 Filhos Que o senhor Tem Qual é o mais bonito Ah é complicado É complicado Vejam bem A dificuldade Que foi para mim No Carnaval 2013 Eu que fui Vice-presidente Dos Imperadores Do Samba Junto com Betinho 92 93 Escreveram O enredo Do Bambas Da hoje É campeão Inclusive Ganhei O estandarte De ouro Mas era um Convite Que eu tinha Mas acho Que tem Algumas marcas Moitará No Imperadores Do Samba Em 1999 Quando a gente Teve a oportunidade De trazer O Cacique Raoni E o Cacique UTI Copacabana Escrava Teodora 2001 Desfile exuberante Se perdeu E a gente sabe Como é que Nós perdemos Aquele Carnaval Então tem O Imperador De todas as tribos Sabe Que tu veste De Elvis Presley É verdade Conseguiram colocar Um cabelo em mim Mestre Pois é Eu não tenho Mais esse privilégio Não é O Imperador De todas as tribos Quando eu passei Essa ideia Entendeu Para o Silvio Para o Amorim A época E tal Eu acho Foi um enredo Bom Bom E tem Por aí Foi muito na época Eu me lembro Esse Carnaval De 2010 E o anterior Aparecidamente Até porque a época Trabalhava Como comentarista De Carnaval De Carnaval Da Rádio Guaíba Lá com o Bagé Mas não passou Na avenida Com o Camisador Do Grêmio Para o Baixo Não Não passei Até porque Foi uma pena Apesar de 15 anos Fora da escola Voltei a escrever Mas não fui convidado Para desfilar No cinquentenário Do Imperador Essa história Que acontece Hoje muito Não sei se o senhor É a favor Ou é contra Acho que de repente Nunca te fizeram Essa pergunta Hoje em dia Você faz um enredo Você faz um enredo Manda para o compositor E depois Automaticamente Tem muita escola Que pega o samba enredo E modifica o enredo Isso está certo Está errado Qual a sua posição Sobre isso Na realidade Toda e qualquer obra Tem que ser respeitada Não importa Se é um texto Se é uma música O que quer que seja E todo esse texto Tem alguém que escreveu E como tal Na medida que mexerem Podem se incomodar Por uma questão de respeito E infelizmente O carnaval Sabe Eu já vi textos meus Entendeu Com sambas Dez anos depois Uma cidade do interior Sem ninguém ter me pedido permissão Não é Então na realidade Está errado Se o texto Que foi criado Pelo temista Não está bom A direção de carnaval A direção administrativa Da escola Pode chamar o temista E dizer Não gostei Muda Coloca Tira Põe Mas não mexer Num texto Que é teu Da mesma forma Que também com o samba Não é Não está legal Agora mesmo Cruzeiro lá de Novo Hamburgo Não é No ano passado Eu fiz o barracão E fiz o enredo Ganhei os dois Estandar de Ouro Me pediram o enredo E eu sugeri Arriba Arriba Mistérios e magias Do povo cigano O que eu fiz? Pedi para uma cigana Escrever o enredo Por quê? Porque ali vai estar contido Tudo aquilo que se imagina Para o desfile Queria te agradecer Primeiro Por nos ceder Todas as camisas Aqui para o nosso programa Queria te agradecer De coração Agradecer mais uma vez Por ter estado aqui Conosco E dando essa aula Se o mestre falou Está dito Não vamos mexer nos enredos Vamos fazer tudo certinho Muito obrigado De coração Agora a gente vai Ficar aqui só escutando O Tom e a rapaziada Muito obrigado De coração meu mestre Ok Para todos nós E um bom carnaval Obrigado Só para falar Que eu vou fazer Esse samba aí Do enredo da cigana Lá no Vampunk Parceria com o Sérgio já Parceria campeão Lá no Vampunk Do Cruzeiro do Sul Alô Cruzeiro do Sul Queira abraço Lá, 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 lá Malandro, malandro Vira otário quando ama Esperneia e reclama Quando pede um grande amor Chora Quando ela vai embora Fica triste e se apavora E de mal com seu interior Por mais Ele tenha namoradas Sempre existe uma mais encantada Que vai fundo no seu coração E ele não consegue dominar A tal paixão Que ela faz com ele o que bem quer O que bem quer Não existe malandragem pra mulher Não existe, não existe Malandragem pra mulher Lá, 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 lá